Projeto de lei número 419 aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Meu nome é Marlon, eu sou motorista Uber e eu confesso para vocês que eu não sei até quando eu vou ser motorista Uber. Tudo por causa desse safado aqui, esse aqui, esse mesmo. Estou aqui na frente do gabinete do Adilson Amadeu. O projeto de lei 419 está planejado para ser pautado amanhã aqui na Câmara dos Vereadores. Eu passei o dia inteiro aqui conversando com diversos vereadores, eu e outros motoristas, devem ter uns 50, 100 motoristas aqui hoje, conversando com diversos vereadores para saber qual era a posição deles. E eu estou com medo porque eu não sei qual vai ser o resultado amanhã caso essa votação aconteça. O projeto de lei 419, entre outras coisas, tira 120 mil motoristas da cidade de São Paulo de trabalhar. E é isso que esse... posso dizer canalha? Porque não tem outra coisa, né? E toda a Câmara dos Vereadores também que está se movimentando porque vem com desculpinhas, vem com coisinhas. Não, que é a primeira votação, que não sei o que. Da primeira para a segunda é um tapa. Então, amanhã vai acontecer. Eu, Marlon, vou estar presente aqui na Câmara dos Vereadores. O espaço aqui só tem espaço para 80. Eu sei que tem muita gente já querendo vir. Isso é ótimo. E a gente tem que realmente lotar amanhã de manhã. Amanhã de manhã não. Amanhã às duas da tarde na Câmara dos Vereadores para acompanhar o plenário. Tudo por causa desse Adilson Amadeu aqui. É muito importante que vocês acompanhem as redes sociais, pressionem os vereadores. Qualquer vereador que você quiser pressionar nas redes sociais vale a pena. O ideal é que isso não seja votado ou que seja votado não, caso isso vá para a votação amanhã. Eu acompanhei o colegiado de líderes e tem muita coisa para ser votado. Então, não acredito que isso seja votado às três da tarde de amanhã. Provavelmente vai ter várias votações e, acredito, como da outra vez na semana passada, lá por volta das sete ou oito da noite, tente-se passar isso em congresso de comissões. Enfim, todos os procedimentos que tem. Então, eu realmente estou com medo. Como eu falei, eu sou Marlon, sou motorista Uber, mas eu não sei até quando. Tá bom? Eu vou tentar entrar aqui dentro. Entrar aqui. Vou perguntar se o Adilson Amadeu está aí. Vamos ver. O Adilson Amadeu está aí, não? Tá no plenário? Não está aí? Tá bom. Posso fazer um videozinho aqui? Posso? Posso falar alguma coisa aqui também? É? Olha, pessoal, estou aqui no gabinete do Adilson Amadeu. Tá bom? Tive que parar a gravação, tá? Porque chegou na hora ali três guardas da GCM e pediram que eu parasse a gravação. Não sei se vocês estavam acompanhando algumas câmeras ali. Pediram que eu parasse a gravação. Então, resolvi parar até um pouquinho antes ali, um momento que eles pediram para eu parar de gravar. Mas, independente de eu ter entrado no gabinete do Adilson Amadeu, o ponto é que existem chances de esse projeto ser votado amanhã. Projeto de lei 419. Como eu estava falando mais cedo, pode ser que isso aconteça mais para o final da tarde, início da noite, mas é necessário que a gente ocupe o lugar. Então, a gente tem que chegar cedo, ocupar o lugar. São 80 pessoas que é necessário. Não precisa ter gente aqui fora, fazendo barulho, nem nada. Basta ter pessoas presentes, 80 pessoas presentes ali. Se você já se programou para vir, venha, tá bom? É muito provável que isso aconteça amanhã, quarta-feira, dia 23. 23 de outubro pode ser que seja pautado para a votação. Não existe uma certeza disso, tá bom? Não existe uma certeza que vá ser pautado. Pode ser que isso seja prorrogado para outra semana? Pode. Pode ser que a gente tenha que vir na outra semana de novo? Pode. Então, o que eu peço para vocês é que vocês fiquem bastante atentos às redes sociais aí. Caso precise de uma movimentação muito grande, muito rápida, eu peço a colaboração com todo mundo aí. Não por mim, não por uma pessoa específica, mas porque esse projeto de lei pode tirar 120 mil motoristas de parar de trabalhar na cidade de São Paulo. E eu acho que isso não é legal para ninguém. Tá bom, pessoal? Vejo você no próximo vídeo. Valeu! E aí